Olá amigos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Eu sou o pastor Samuel Ramos e a reflexão para hoje está em Romanos capítulo 8 e o verso 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Que bênção! O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Não é só confessar, mas é também abandonar o pecado, romper com o pecado. Esta decisão precisa ser tomada, para não ficarmos por décadas confessando os mesmos pecados de sempre. Estamos encalhados na vida espiritual, temos que avançar na santificação. Por isso, é pela confissão e pelo abandono do pecado e por meio de fervorosa oração e entrega pessoal a Deus, que os discípulos receberam e se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Assim também será na sua vida, meu irmão. O mesmo trabalho, só que em grau mais elevado, deve ser feito hoje em mim e em você. Foi Deus quem começou a obra e é Ele que terminará a sua obra. Deus começa a obra salvando-nos em Jesus Cristo. Ele é o Salvador, não há outro. É pelo sangue de Jesus que os nossos pecados são perdoados e purificados. Mas, queridos, a obra, para ser completada, precisa que você seja a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser derramado sobre mim e sobre você, para continuar nos convencendo dos pecados, dando-nos o arrependimento e transferindo à mente o caráter de Jesus para nós. Portanto, o trabalho é complementado pelo Espírito Santo, porque não é só ser justificado em Jesus Cristo. Nós precisamos ser santificados em Jesus Cristo. E a obra da santificação é inteiramente uma obra do Espírito Santo na sua vida. Foi Deus quem começou a obra e é Deus quem completará a obra. Queridos, nós precisamos nos tornar homens e mulheres, completos em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Somente os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz. A não ser que estejamos desenvolvendo diariamente, na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva seródia. Temos que viver a luz que já temos, se não vivermos a luz que já recebemos. Se não rompermos com os pecados dos quais já fomos convencidos pelo Espírito Santo, não podemos avançar na santificação. Quem não estiver recebendo a bênção da chuva temporã, não poderá receber a chuva seródia. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, diz Romanos capítulo 8, verso 26. Ele nos corrige, ele nos repreende, ele nos convence, ele nos transforma. É o Espírito Santo de Deus que conhece a mente de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 6. Jesus soprou sobre os discípulos e disse, Jesus está esperando para soprar sobre você e sobre todos os que buscam o Espírito Santo, dando-nos a inspiração do seu Espírito santificador e transfundindo a vital influência de si mesmo para o seu povo. Jesus quer que compreendamos que daqui para frente não podemos servir a dois senhores. A sua vida, meu irmão, não pode ser dividida. Ela tem que ser inteiramente entregue a Jesus Cristo. A vontade nossa precisa ser submetida à vontade de Jesus. E devemos cooperar com o Espírito Santo, para que não sejamos mais nós vivendo, mas Cristo vivendo em nós. Jesus procura inculcar em você e em mim o pensamento de que ao dar o Espírito Santo, Ele está concedendo para você e para mim a glória que o Pai lhe deu, para que Ele, Jesus e o seu povo sejam um em Deus. Devemos submeter nossa vida e nossa vontade à vontade de Jesus, sabendo que a vontade de Jesus é santa, justa e boa. Aleluia! Fique com a paz de Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe.